Gâteau de Voyage, Alcitron e Chocolat. Na tradução, os bolos de viagem são bolos secos, mas ricos e saborosos, podendo ter frutas, chocolates e caldas ou coberturas. Este bolo tem uma massa levemente saborizada com as raspas e coberta com ponche, que realça o sabor do limão, além de deixar a massa úmida. Para a massa, vou utilizar farinha de trigo, 500 gramas, margarina bolo, 375 gramas, açúcar de confeiteiro, 375 gramas, ovos, 375 gramas, gotas de chocolate, 200 gramas, fermento em pó químico, 15 gramas, raspas de 5 limões. Iniciando o preparo do Gâteau de Voyage, vou colocar na batedeira a margarina bolo, ou se você preferir, pode utilizar a manteiga sem sal. Adicionar o açúcar de confeiteiro. E vou deixar bater até formar um creme. Agora vou adicionar os ovos aos poucos, intercalando com 125 gramas da farinha de trigo. E deixar bater até formar uma massa bem homogênea. Em seguida, vou adicionar o restante da farinha de trigo, previamente misturada e peneirada com o fermento em pó químico. Vou adicionar as gotas de chocolate, as raspas de limão. Reservei o suco de limão para preparar a calda. E vou deixar bater até homogenizar. Agora vou colocar a massa dentro de formas de madeira com papel. sempre colocando a massa preenchendo acima da metade das forminhas. E depois, vou levar para assar. Com as seguintes temperaturas, forno tipo turbo a 130 graus, forno tipo lastro a 170 graus, por um tempo aproximado de 25 minutos. Para o ponche citron, vou utilizar açúcar 125 gramas, suco de limão 125 ml, água 125 ml, rum 3 gramas. Vou preparar um ponche de limão, colocando em uma panela todos os ingredientes, exceto o rum. Vou adicionar o açúcar refinado, a água, o suco de limão, vou misturar e levar ao fogo e deixar cozinhar até chegar a uma temperatura aproximada de 105 graus. Agora vou adicionar o rum, misturar na calda, e depois, com o auxílio do pincel, vou banhar o bolo com a calda. Depois, se você preferir, pode finalizar decorando com limão, e peças de chocolate. está finalizado, gato de voyage, ao citron e chocolate.